Música Eu só quero que me digam uma coisa A Monserrat e você foram amantes? Não vai me responder? Eu gostaria de dizer que sim Que a Monserrat foi a minha amante para me vingar de todo o mal que você nos fez Mas uma mentira sim Uma mentira sim a destruir e ainda mais E na verdade, Alessandro Eu não quero machucá-la Desde que você a comprou Eu não estive com a mulher que eu desejava que fosse A mãe dos meus filhos Mas ela te ama Me amava Ela me amava Sabe qual foi a única coisa que eu consegui? Me fazendo passar por seu capataz Vê Como o amor que a Monserrat sentia por mim Ia morrendo E eu não vou te enganar, Alessandro Eu fiz o possível Para ela fugir comigo Eu... Eu tentei Eu tentei levá-la e ela Ela não quis, Alessandro Não quis ela o tempo todo O tempo todo ficou me rejeitando Entra, Alessandro Entra, entra Seu marido está louco de vontade de ver a criança Vem, Alessandro Vem Olha Olha Que bonitinho que está o seu bebê Não é por nada Mas Meu neto é o mais bonito do mundo Não é? É O Alessandro quer marcar a data para batizar o bebê, meu amor Bom Eu... Eu vou indo Eu vou mandar prepararem um café E desçam Quando vocês quiserem E desçam Ele é lindo Já decidiu como ele vai se chamar? Ele se chama Lauro Como o meu pai Por mim, tudo bem Eu estou Muito arrependido Me perdoa, por favor Como você pode me pedir perdão? Depois de tanta coisa que eu passei sozinha Tantas coisas aconteceram entre nós Tem um homem inocente agonizando por sua culpa Eu sei Eu sei Eu sei Eu não Não deveria ter chegado A esse extremo Mas o José Luiz Não é tão inocente Como você diz Por favor Eu não quero falar mais dele E sim de nós dois Nós dois cometemos muitos erros Monserrat Mas não tem por que a gente falar mais nisso Vamos esquecer o passado Não encosta em mim Não me toca A mesma coisa Eu disse pra você Alguns dias E você me disse Que ninguém Podia te obrigar A viver com uma mulher qualquer Como eu Você disse isso pra mim, Alessandro Pra mim É Eu sei Eu sei Me perdoa Eu tava Eu tava muito confuso Eu fiquei louco de ciúme Me perdoa Por favor Me perdoa Eu tô te pedindo Não, não, não Não chega perto de mim Não chega perto de mim Você me expulsou da sua casa Você me tirou da sua vida E agora o que você quer Que eu esqueça tudo isso É claro que não Eu não consigo Me diz O que eu posso fazer pra você me perdoar Nada Monserrat Por favor Nós estamos casados Temos um filho Nós também estávamos Quando você me expulsou da sua fazenda E o meu filho Você rejeitou Desde que ele estava na minha barriga E agora que você tem a certeza De que ele é seu Graças ao teste de paternidade Que você fez Não Não mudam as coisas É que não é só por isso Ah, não Tá, então o que é? Me fala O que mais? Eu quero escutar O que mais fez você mudar de opinião A minha mãe Ela me falou de você Tem certeza da sua inocência E além do mais Eu fui ver o José Luiz Ah, é? E pra quê? Pra perguntar Perguntar que tipo de coisa? Entenda bem Eu precisava saber E pra você Acreditar em mim Então quer dizer que antes Teve que perguntar Pra todo mundo Você acreditou Na palavra dos outros Mas não na minha Eles conseguiram te convencer Tão fácil da minha inocência Mas eu não Eu não Mesmo com tudo isso, não Monserrat, por favor Por favor, Monserrat Por favor Você Vai embora daqui Eu não quero mais ver você, Alessandro Vai embora Ah, meu amor Chega, meu amor Chega Chega Não chora mais Não chora mais E não esquece Que meu advogado Vai tornar a te visitar Sai logo daqui Monserrat Eu quero Eu quero fechar os meus olhos E ouvir a sua voz Quero que diga Que você nunca deixou de me amar Por favor Por favor, Monserrat Eu te amo, José Luis E eu nunca deixei de te amar Nem por um minuto Nem por um só segundo Eu te amo Naquela época Não existia nada Fica tranquilo Por favor Os seus olhinhos me olhando Me enfeitiçaram Depois de fazer amor Fica cá O que está fazendo aqui? Arrumando a mesa Não está vendo? Não Eu quis dizer o que está fazendo nessa casa Para estar aqui Eu não preciso da sua permissão, Maria Muito bendito, Rosário E você, Maria Não seja tão abusada Você pode se arrepender Eu sei o que estou dizendo Vocês dois é que vão se arrepender Quando o Alessandro chegar Eu vou pedir para mandar você embora E você se ponha no seu lugar Ah, é? Isso é o que nós vamos ver Alessandro Vem cá Você deu permissão Para essa mulher ficar aqui? Essa mulher não precisa Da minha permissão Para morar aqui em casa Ela tem todo o direito do mundo E você vai ter que pedir perdão A ela nesse momento Perdão? Pedir perdão por quê? Porque ela é minha mãe Perdão Alessandro Então a Rosário contou E a senhora me fez de bobo Eu nunca imaginei Eu disse, Alessandro Que Rosário só existia uma A sua mãe, o homem Ah, Rosário, olha só É isso aí, é isso aí, Macario É muito fácil Vocês dois se amam Conversem Digam o que pensam O que sentem Por que não se beijam? Dormem juntos Divirtam-se Quer confiança? Então confia nele Perdoa Perdoa ele Você vai ver Não é tão difícil Demetrio Demetrio Eu vou ligar pra ele amanhã Obrigada De nada Me deve uma grana Eu não vou abrir mão do meu filho E eu quero assumir todas as despesas Não se preocupe Isso foi respeitado Como eu disse agora há pouco A única coisa que a senhora Mendonça quer É terminar com esse casamento o quanto antes Alessandro É É que eu estou precisando falar com você Eu também Tudo bem Eu te espero Te espero aqui na minha casa Tudo bem Nos vemos aí Obrigada por ter vindo Alessandro O seu advogado foi me ver Eu assinei os papéis do divórcio Eu não entendo Eu pensei que... Eu decidi fazer isso Porque terminar com esse casamento é Acabar com uma coisa que esteve errada desde o princípio E que estava condenado ao fracasso Você tem razão Tudo... Tudo que começa mal termina pior Eu penso a mesma coisa É Olha, eu escutei tudo, Monserrat Eu escutei o que você disse pro José Luiz no hospital Que você nunca o deixou de amar Nem um só minuto Nem um só segundo Você não vai dizer nada? É que... Eu até poderia explicar tudo pra você Mas não vai adiantar, não é? Você não vai acreditar em mim de qualquer maneira E de acordo com você Já descobriu quais são... Os meus verdadeiros sentimentos, não é? Não, não Eu não estou recriminando nada O fato de ter assinado o divórcio Não significa que eu estou renunciando a você Eu só estou aceitando que você vai sempre amar o José Luiz Mas também sei que continua me amando Eu vou lutar por um novo começo para nós dois Eu vou lutar por você Sempre Sempre Você não vai me dizer nada? É que eu não esperava que você fosse reagir dessa maneira Pra mim não é nada fácil, Monserrat Você não sabe como está sendo difícil vencer todos os meus medos As minhas inseguranças Por dentro, estou morrendo de ciúme Alessandro Eu devolvi a sua liberdade E sei que com isso eu corro o risco de perder você Agora, você é livre pra ir embora com ele se é o que você quer Pode esperar o José Luiz e ficar do lado dele Mas eu vou lutar por você, entendeu bem? Eu vou lutar por você porque eu te amo Eu acho que até o dia de hoje A coisa mais bonita que você já me deu Além do nosso lindo filho Foi isso, Alessandro Esse divórcio, essa... Essa liberdade pra decidir por mim mesma Com quem eu quero ficar pro resto da minha vida Fala como se já tivesse uma resposta É porque eu não preciso nem pensar É você, meu amor E fique sabendo que eu não quero ficar muito tempo assim divorciada Que bom, porque eu também não E aí, então? O que... O que nós estamos esperando? O que nós vamos fazer? É... Ah, não Monserrat Você quer ser minha noiva? Quero Queres casar comigo outra vez? Quero, meu amor Meu amor Finalmente acabamos com esse contrato sujo que nos uniu É Agora você e eu estamos começando de novo E quando você quer se casar? É... Eu adoraria que fosse no mesmo dia do batizado do Lauro Então casamos nesse dia O Padre Anselmo vai ficar muito feliz quando souber E podemos aproveitar a festa de batismo pra casar no civil A gente não vai poder casar de novo na igreja? Não, mas podemos renovar os nossos votos diante de Deus É É... É isso que eu quero, Alessandro Eu acho muito bom E além do mais, eu não acho que o Padre Anselmo se recuse a realizar o batizado e um novo casamento nosso, meu amor Não, eu acho que não Ou vai Não Não, eu acho que o Padre Anselmo se recuse a realizar o batizado e um novo casamento nosso, meu amor Nossa, você é muito alto, eu não consigo fazer isso Eu te amo, Monserra Te amo Eu te amo mais Ai, que bom vê-los assim Obrigado, Dona Carlota Bom, com licença Até amanhã, meu amor Até amanhã Senhora Monserra Senhora Monserra Rosário Como é que você tá? Muito bem, e a senhora? Eu tô muito bem, obrigada E o Alessandro, tem caso? Está no quarto dele, eu vou chamá-lo Não É melhor eu ir lá É, com licença, Rosário Ai Monserra Meu amor, não tava te esperando O que veio fazer aqui? Ai Alessandro, eu não consegui esperar Eu quero que a gente adiante a nossa noite de nubes I know the ropes and all your lines If it's over Stop asking me to come back Oh, stop asking me to do that It's like you wait till I'm a better man And you break me all over again Stop asking me to come back I don't wanna be friends Cause I'll always want more Let the end be the end But go on, just say it Naquele momento, meu amor Somente você e eu estávamos juntos E tudo era amor O que foi? No que tanto você pensa, meu amor? Nada Você ficou muito sério Como se estivesse incomodado Olha, eu acho que você vai ter que ter um pouco de paciência Tem coisas que eu nunca vou poder esquecer e que Eu ainda não sei como lidar Eu não gosto que você me olhe assim Com um olhar de ciúme De dúvidas É sobre O que eu escutei quando você estava no hospital com o José Luiz Vocês dois estavam lembrando um momento muito especial que viveram juntos E isso não me deixa em paz Meu amor, se quer saber de alguma coisa Por que você não me pergunta? Foi antes ou depois? Foi antes Foi muito antes O José Luiz era meu namorado E eu estava apaixonada por ele Monserrat Eu preciso que jure que nunca aconteceu nada entre vocês enquanto estávamos casados Meu amor, eu te juro Eu já te jurei tantas vezes Então jure outra vez Não adianta nada se você não confia em mim É que eu fico pensando Em quantas vezes lá na fazenda ele disse que te amava e E quantas vezes tentou te beijar Meu amor Nunca, nunca aconteceu nada Nem mesmo um beijo Você beijava ele mesmo sendo minha mulher? E você, Alessandro? Quantas vezes sendo meu marido você beijou a Maria? E não só isso Você levou ela para a fazenda como se ela fosse a sua mulher Você levou ela para o meu quarto Ela dormia com você na mesma cama que você dormia comigo Como é que é? Só porque você é homem e tem o direito de fazer isso? Não Você vai me desculpar, mas as coisas não são assim Espera, o que vai fazer? O que vai fazer? Eu já vou, eu não devia ter vindo aqui Espera, espera aí, Monserrat Não vá embora assim É que não dá, Alessandro Quer dizer que eu posso perdoar Quer dizer que eu posso esquecer Mas você nunca vai conseguir fazer isso Me perdoa Me perdoa, por favor Tenta me entender Tiso Que você acredite em mim Alessandro, que acredite mesmo É claro que eu acredito Eu juro Nunca aconteceu nada entre a Maria e eu E eu não vou mentir Eu tentei por Por burrice Por querer pagar com a mesma moeda Mas Eu nunca consegui Sequer tocá-la Era o seu corpo Era o seu corpo que eu queria ao lado do meu Todas as noites, meu amor Alessandro Eu te imploro, meu amor Por favor Acredite em mim Eu acredito, meu amor É claro que eu acredito em você E você, tá bem? A Maria tentou se matar hoje O quê? Por sorte, eu a encontrei a tempo Eu a levei para o hospital Mas não foi nada grave Você vai me desculpar Mas Eu tenho certeza Que ela só fez isso Para você se sentir culpado E para você ficar com pena dela E te digo mais Enquanto a Maria continuar dentro da sua casa Eu não vou morar lá Simplesmente eu não consigo O pai da Maria Era um homem bom e justo Sempre me estendeu a mão Quando eu mais precisava E a Maria não tem ninguém no mundo Além de mim Por isso eu me sinto responsável por ela Não posso abandoná-la agora Tem muitas coisas Que eu não consigo entender Eu não me importo Se você mandar ela de volta para a fazenda Contanto que a gente fique em água azul Mas não me peça Para aceitar que a Maria More outra vez com a gente Porque a resposta é É não Você sabe muito bem Que seria um erro As coisas poderiam dar errado outra vez Tá Prometo que eu vou pensar muito bem No que eu vou fazer com a Maria Vou comprar roupas para minha mãe Quer ver? Quero? Claro que sim Eu vou adorar ir com vocês Os seus pais foram fazer compras Com a sua vovó Meu amor Mas tenho certeza De que vão trazer um presente Muito lindo Meu amor Oi bebê Sabia Que a sua mãe me tirou O que mais amo nessa vida? É que o Alessandro me pediu Para tomar conta do bebê Enquanto ele conversa com a Monserrat Ai não estou acreditando É o filho do Alessandro O bebê Ai O bebê não está aqui Alguém levou o bebê Não 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 Fica calma Fica calma O menino está aqui Não se preocupe Ele está bem Ele está aqui Pega o bebê Pega Ai Laurinho Minha vida Que susto eu levei Alguém acertou a minha cabeça E eu perdi o sentido Como é que é? Então a Maria Queria roubar o filho do Alessandro Eu ia gostar tanto Que meu pai me visse no altar Mas completamente feliz E apaixonada E não como da outra vez Meu amor Eu juro que eu Não queria que o seu pai Soubesse dos nossos problemas Acredite que eu não Não pude fazer nada Para evitar isso A Maria estava comigo Quando o seu pai Chegou lá na fazenda E começou a falar demais Eu tentei impedir Mas eu não conseguia Não estou falando isso Para me justificar De qualquer maneira Eu me sinto responsável Pela morte do seu pai Essa é a única coisa Que nós não podemos mudar E ele também morreu Achando que eu Monserrat Me perdoa Meu amor Eu não quero que nada Estrague esse momento Que estamos vivendo Vamos seguir em frente Com os nossos planos Pode ser assim? Obrigada por me trazer em casa Meu amor Não tenho que agradecer A ideia não me faz muito feliz Eu não gosto de ter Que me despedir de você O seu lugar e o do meu filho Não é nessa casa E sim ao meu lado Eu sei meu amor Mas eu já te disse Que eu não vou voltar A viver com você Enquanto não resolver A situação com a Maria Até o dia do batizado Esse assunto já vai estar resolvido Ai que bom Já estão aqui Eu precisava falar com vocês É sobre uma coisa Muito delicada Fiquei sozinha em casa Estava no jardim Com o bebê Quando a Maria Chegou e me acertou Com uma pedra na cabeça Maria Eu perdi o sentido Ela tentou levar o menino Se não fosse pelo Padre Anselmo Que chegou no mesmo momento Com o Macari E com a Sofia Não sei o que teria acontecido Ai meu Deus do céu Eu preciso ver o meu filho Não fique calma Calma Ele está bem Dona Monserrat Por que você não me avisou Tia Para que Monserrat O menino e eu Graças a Deus Estávamos bem Não teria por que Preocupá-los Mas você tinha que ter me falado Essa mulher é um perigo Você está vendo Alessandro Essa mulher é capaz De qualquer coisa Ela está fazendo de tudo Para manipular você Uma coisa é a Maria Tentar fazer qualquer coisa Contra a vida dela Mas outra coisa Muito diferente É ela tentar machucar O meu filho Mas eu te juro Que se eu pego a Maria Eu sou capaz de fazer Olha, está tudo bem Calma Calma, não se preocupa Eu mesmo vou cuidar Para a Maria Não se aproximar mais Do nosso filho Estou pensando Que deveríamos Aceitar a proposta Da Angélica Vocês se tornaram Muito amigas Você sempre vai ter carinho Pelo José Luiz E por mais que isso me doa É a verdade É melhor eu aceitar E aprender a viver com isso Eu não quero afastar você De nenhum dos seus afetos E se eu aceito Que eles sejam os padrinhos Também é para demonstrar Que eu confio em você Eu sei que você me ama E que escolheu a mim Você não sabe como eu agradeço Pelo que me disse Mas de verdade Eu prefiro não aceitar Eu acho que a sua mãe Dessa vez tem razão Não, não, meu amor Eu estou te pedindo Não insista com isso Pensa Pensa bem, Monserrat Se aceitarmos Podemos acabar com os boatos E o que se fala em Água Azul Depois do problema Que houve entre o José Luiz e eu Já estou sabendo Do seu divórcio José Luiz Eu não vim aqui sozinha O Alessandro também está aqui Fazendo o que? E aí, Angélica? Ela foi pegar o café Eu vou lá ajudá-la Talvez eu esteja muito enganado Mas eu tinha entendido Que você e a Monserrat Acabaram de assinar Os papéis do divórcio É, isso mesmo Nós dois já estamos Legalmente divorciados O Alessandro e eu Estamos muito Felizes Com o nosso divórcio Eu achei isso tão romântico Obrigado Eu peço Melhor dizendo Nós pedimos Que vocês sejam os padrinhos de batismo Do nosso filho Eu vou adorar E agradeço muito Que vocês tenham aceitado A Monserrat e eu Além de celebrarmos O batizado do nosso filho Nós vamos aproveitar A ocasião Para nos casarmos De novo no civil Antes Não pude decidir Por mim mesma Não, não É melhor dizer Que foi um negócio O Alessandro Simplesmente assinou Um cheque Como se estivesse Comprando um cabalo importado É É isso que você quer É, José Luiz Porque dessa vez Eu estou fazendo O que meu coração diz Eu quero envelhecer Ao lado dele Então essa é a vida Que eu estou escolhendo Para mim Gostaria de falar Com o Alessandro Em particular Eu Fui o primeiro homem Da vida da Monserrat O que importa mesmo É ser o último Na vida dela Eu nunca esqueci O cheiro da pele dela O sabor dos lábios Nunca Te aconselho a guardar bem Esse dia Em que ficaram juntos Porque isso Jamais vai voltar A se repetir O Alessandro nunca fala Dos negócios dele Mas olha Você é tenente da Maria Faça o seu trabalho José Luiz Se por acaso O Alessandro For um bandido Cumpra o seu dever E o coloque na cadeia Então o Alessandro Ficaria tão pobre Como quando éramos crianças Maria Maria É isso que você quer Que ele acabe na cadeia Sem nada Não, não Sem nada não Ele nunca vai perder a mim Meu amor Mas que surpresa O nosso casamento é amanhã É, eu sei Mas é que eu queria Brindar Antes com a minha futura esposa É a nossa felicidade Por nós dois Eu te amo tanto, Monserrat Eu te amo Mais do que a minha vida Eu também te amo, Alessandro E me sentir amada Por você me faz muito feliz Eu desejo tanto você, amor Eu quero sentir você Essa noite outra vez É essa aí Todas as noites da minha vida O juiz já está pronto Para começar a cerimônia Ai Hoje eu sou a mulher Mais feliz do mundo Eu vou me casar de novo Com você Mas dessa vez Perdidamente apaixonada Alessandro Tem um minuto Pode me esperar Quinze minutos, por favor Claro que sim Foi feito uma operação Nas suas terras É um cultivo ilícito E temos ordens Para vender você Que história é essa? Eu não sei se Eu não sei se Eu preciso de sua ajuda Eu preciso de sua ajuda Eu preciso de sua ajuda Eu posso te ver Hoje eu vou te ver Amém.